MÚSICA 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 Canal Vobito Índio No seu canal de entretenimento MÚSICA 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 Imaginando o meu amor A lei de morena Desenvolvido pelo meu amor Imaginando o meu amor Imaginando o meu amor A lei de morena A lei de mais uma vez Imaginando o meu amor Imaginando o meu amor E eu sempre tido Todas as coisas do Deus Imagino Eu sempre tido Todas as coisas da Deus Dasいる Med 번ão Eu sempre tido Todas as coisas do meu amor E eu sempre tido Todas as coisas são E você tido Não Eu sempre tido Todas as coisas do Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri